Veja como pintar fácil uma escola. Primeiro vamos pintar o telhado com o lápis marrom. Com esse lápis amarelo eu pinto a fachada da frente. Vou deixar na descrição o link do vídeo desse desenho. Aqui eu pinto com o lápis laranja bem fraquinho. Você que está assistindo esse vídeo já deixa aqui seu like se gostei. Em seguida já venho pintando com o lápis amarelo. Já se inscreva aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Com o lápis vermelho eu pinto a janela. Para você receber a notificação do próximo vídeo. Ative o sininho. Aqui na porta estou pintando de marrom e amarelo. A calçada você pinta com o lápis preto bem fraquinho para ficar essa cor cinza. Essa é a pintura da escola. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.